Boas pessoal, tudo bem? Hoje decidi trazer para vocês um vídeo para mostrar qual o resultado após a remoção de uma skin Sei que existe gente que tem alguns receios de colar skins pensa que vai estragar o aparelho Aqui vos deixo hoje a prova como não é nada disso Tá? Obrigado Pronto, então como vocês veem está aqui uma skin aplicada e eu quero mostrar para vocês que isto o facto de ser autocolante pode deixar um bocadinho de cola mas é coisa mínima e vocês já vão ver como é que isto funciona Portanto, começamos a retirar a skin ela para que vocês saibam ao retirar ela vai rasgar toda ela vai toda para o lixo por isso só retirem quando estiverem mesmo cansados desta skin e decidirem porventura aplicar uma nova Pronto Isto como veem cá está basta puxar sai super fácil ela rasgar é normal assim isto como veem está tudo estragado vai para o lixo tira-se algum vaso que possa ter ficado ok pronto depois vamos às outras partes que ainda estão por aqui veem a facilidade que isto sai fora sei que alguns de vocês podem ter receio de que isto estraga a consola por causa da garantia etc mas como veem podem estar à vontade ok então como podem ver a skin foi completamente removida verificando-se aqui ou ali um bocadinho de cola nada de mais perfeitamente normal porque isto são autocolantes ok mesmo assim como veem não está nada pegajosa mas para estes bocadinhos de cola aqui temos um método que é simplesmente o que todos nós conhecemos pegar num bocadinho de álcool de casa normal um paninho e então não vamos não vamos aplicar o álcool diretamente na consola porque às vezes pode sair em demasia vamos dar um bocadinho no paninho ok e passamos por toda a consola assim e como veem sai tudo ok muito pouquinho e pronto pessoal é isto para que fiquem à vontade é este o truque após uma curta limpeza aqui no nosso aparelho seria só deixar secar e passado uns minutos já poderíamos estar perfeitamente à vontade para aplicar uma nova skin ok pessoal espero que tenham gostado fica a dica e até uma próxima bocadinho é